Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, uma boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos ao canal. O São Paulo acabou de empatar com o Botafogo de São Paulo aqui no Morumbi. O São Paulo veio a campo galera, com o seguinte time, ó. O São Paulo entrou no esquema 3-5-2, o esquema que o atual treinador gosta muito, o Hernan Crespo. Veio com o seguinte time, Volpe, Léo Pelé, Bruno Alves, Arboleda, Igor Vinícius, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Reinaldo, Luciano e Pablo. No primeiro tempo, o São Paulo manteve aquele mesmo jogo parecido com o do Diniz. Muita posse de bola, muitas bolas alçadas, tentativas ao gol. E o São Paulo não conseguiu fazer o gol, terminou 0x0, voltou para o segundo tempo. Aos 5 minutos, o Botafogo fez 1x0, a única bola que eu acho que eles chutaram no gol, que eles fizeram 1x0. Aos 18, sai o Sara, entra o Tietê. Aí o time continuou da mesma maneira, mantendo pressão lá em cima. Aos 25, o Igor Vinícius perde um gol de cabeça também. E aos 29, o Arboleda empatou o jogo. Aos 33, quase que leva o gol, Daniel Alves brincando ali na zaga. Perdeu uma bola, quase que o São Paulo leva o gol. Acho que foi as duas únicas coisas que o Botafogo de São Paulo fez no jogo. Aos 37, saiu o Igor Gomes. Entrou o Hernanes no time do São Paulo. Eu gostei de algumas coisas, galera. Algumas coisas eu não gostei. Por exemplo, o Igor Vinícius, ele não acerta um cruzamento. Não sei, esse moleque tem que voltar para a base. Ele cruza, a bola sai do outro lado. Não sei o que acontece com o Igor Vinícius. O menino da base aí. Vocês gostaram do garoto que entrou aí, a contratação do São Paulo, Bruno Rodrigues? Eu gostei dele, acho que ele teve pouco tempo. Mas ele mostrou que ser um jogador aí, que esse pouquinho tempo aí, que vai ser interessante para o São Paulo aí. Deu uma movimentada aqui, uma movimentada lá. Foi muito legal a participação dele. Errou um lance em outro. Uma coisa me preocupou. Eu vi, a gente que já jogou bola sabe disso. Eu vi duas vezes ele livre, uma o Tietê emendou para o gol. A outra o Igor Gomes não tocou. Isso aí é coisa de jogador que não quer passar a bola para o outro se destacar e entrar no time. Isso acontece muito na Varze. Tem jogador que ele não passa a bola para o outro, para o outro não tomar a vaga dele no time. Eu espero que o São Paulo não faça isso com o garoto. Que passe a bola toda vez que ele estiver bem colocado. Que se ele conseguir tomar a vaga, que ele tome. Mas não porque alguns jogadores se unem para boicotar dentro do campo e não passar a bola para o garoto. Eu espero não ver isso no nosso tricolor paulista. Eu gostei muito da atitude dos jogadores de São Paulo. Eu acho que o São Paulo teve uma atitude diferente. Foi um time mais aguerrido. Embora não tenha ganhado. Mas foi um time mais aguerrido do que os times que a gente vinha vendo jogar do São Paulo. A vontade de ganhar. Pelo menos nesse jogo me pareceu estar muito próximo do São Paulo. São Paulo tentando ganhar a todo custo. Então eu gostei dessa movimentação de hoje. Para a primeira partida do campeonato. Eu acho que vai ser muito válido. O Crespo vai conhecer um pouco mais o elenco. E vai fazer escolhas melhores para a próxima partida. E os desafios do Crespo agora. Será arrumar essa defesa do São Paulo. O São Paulo vem tomando gols todo jogo. Isso não é legal. Isso não é bacana para o time do São Paulo. Está aí um desafio. Um grande desafio para o Hernan Crespo. Arrumar essa defesa do São Paulo. O esquema com 3-5-2 é um esquema que me agrada muito. Eu gostei muito de ver o São Paulo nesse esquema. Espero ver mais. Espero que o São Paulo fortaleça esse esquema. E venha ganhar mais partidas. Gostei muito também da movimentação do Galeano. Trouxe uma velocidade muito boa para o time ali. Acho que logo logo aí no time titular vai ter Galeano. E vai ter Bruno Rodrigues aí com certeza. Não gostei do Pabllo novamente. Acho que o Pabllo, toda vez que ele entra, ele precisa de 10 chances para fazer um gol. Ele ia fazendo um gol, mas perdeu um monte de chances. Se fosse um cara com um pouco mais de qualidade, teria colocado as bolas na rede. Acho que o São Paulo precisa urgente sim ver a contratação de um centroavante para poder sair esses gols no time do São Paulo. Certo, galera? Nos encontramos no próximo jogo do São Paulo aqui. Daqui a pouco eu vou subir a live aqui. Vou subir ela com o meu amigo Alex, sou o maestro e colou. Aguardo todos vocês na live aí. Certo? Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Antônio Gomes aqui para o canal Papo de São Paulino. Antônio Gomes aqui para o canal Papo de São Paulo.